Bem-vindos ao meu canal da Ana Bela Estou aqui para partilhar convosco a minha banda que é dada a minha vida que é uma banda que é muito importante 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 e aí e aí e aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Antigamente eu não comprava orquídeas ou evitava comprar orquídeas que tivessem cheiro ou aroma. Espero que tenham gostado a minha banda Lamelata, variedade Remusail.